Estás a ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! O Ruca vai às compras Naquele dia o Ruca estava muito desparatado Estava a tentar fazer a sua irmãzinha rir E estava a consegui-lo Olha só, Rosita Ruca tonto Hoje pareces mesmo um palhacinho Olá, Samuel Apanha! Ruca 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 Vou fazer-te um desenho, Rosita. Um desenho de um palhaço. Que boa ideia. Primeiro preciso de um lápis vermelho para o seu nariz vermelho. Nariz vermelho? Mas o Ruka não estava a conseguir encontrar o lápis vermelho. Onde estaria? Não consigo encontrar o vermelho. Deixa-me ver. Ruka, vermelho. Obrigado, Rosita. Olha, mãe. Olha como está pequeno. É, gastaste-o quase todo. Todos os teus lápis estão bastante gastos. Acho que precisas de lápis novos. Vamos até à loja comprá-los. Sim, podemos comprar muitas, muitas, muitas cores. Vermelho também? Sim, Rosita. Especialmente o vermelho. Mãe, vamos comprar mais alguma coisa na loja? Sim, Ruka. Precisamos de algumas coisas. Precisamos de papel higiênico, lâmpadas, meias novas para a Rosita. E lápis. E lápis. Ajudas-me lembrando-te do que devemos comprar? E lembro-me. Papel higiênico, ahm... Lâmpadas, meias novas para a Rosita e lápis. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. O Ruka tentou decorar a lista para não se esquecer de nada. Às vezes transformamos uma lista numa canção para não esquecer. Uma canção. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Muito bem, Ruka. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Opa! Muito bem, Ruka. Lembras-te da nossa lista de compras? O Ruka fartou-se de pensar. Então lembrou-se da canção que tinha inventado. Papel higiênico, lâmpadas, meias para a Rosita, lápis. Muito bem, Ruka. Primeiro é o papel higiênico. Papel higiênico. Oh! Olha, mãe, lâmpadas! Lâmpadas! Meias para a Rosita. Lâmpadas! Hehehe! Hehehe! Por linda! Bem, acho que já comprámos tudo. Hehehe! Não! Ainda temos que comprar lápis. Ah, pois é! Ainda bem que estás aqui para me lembrares. Lápis! Já está tudo! O Ruka ficou triste por já ter encontrado tudo o que estava na lista. Ele queria procurar mais coisas. Olha, mãe! É mãe da Sara! Olá, Sara! Hahaha! Olá, Ruka! Vias comprar lápis? Eu vim! Eu começo a escola esta semana e preciso de comprar isto tudo. Uau! É muito! Posso ajudar-te a procurar? Sou bom a fazer compras. Claro! Posso ajudar a Sara, mãe? Está bem. Uma caneta vermelha. Encoltei uma! Uma borracha. Já está! Uma régua. Está ali uma! Cinco cadernos. Um, dois, três, quatro, cinco. Já os tenho! Em breve tinham encontrado tudo o que estava na lista da Sara. Prontinho! Obrigada, Ruka! Encontraste isso tudo muito depressa. Muito bem! Agora é melhor irmos indo para casa. Rosita, onde puseste as tuas meias novas? Hahaha! Contidas! Estão ali! Quando vou para a escola com uma Sara, vou precisar de cadernos e lápis e borrachas e muitas, muitas coisas. Pois é, Ruka. Voltaremos à loja para comprar todo o material escolar quando tiveres idade para ir à escola. Rosita! Mãe, agora o palhacinho é a Rosita! Rosita! Ruka na apanha da maçã. Ei, quero ir à frente! O Ruka sentiu-se muito adulto ao entrar no autocarro da escola para partirem numa grande aventura. O Ruka e os amigos iam apanhar maçãs num pomar de maçãs. Olha! Uma folha vermelha! Eu tenho uma amarela! Vêem como as folhas na árvore de ácer mudaram de cor? As maçãs fazem o mesmo. Quando as maçãs mudam de cor, é sinal que podem ser colhidas. Esta é uma maçã Macintosh. É vermelha, brilhante e dura. Esta é uma maçã golden. Tem uma pele fina e pode não ser tão bonita, mas é muito doce. O Henrique vai dar-vos a provar ambas as maçãs para decidirem qual querem apanhar. São amas deliciosas, mas eu gosto mais da vermelha. Eu também! Eu gosto daquela! Muito bem! Estão todos prontos para irem apanhar maçãs? Sim! Eu estou pronto! O Henrique vai levar-nos de trator até onde estão as maçãs. De trator? É boa! 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 O Ruka estava muito contente por andar de trator. E vejam só as maçãs! Viam os apanhadores de maçãs? Eles usam escadas para chegarem às maçãs que estão bem no cimo das árvores. Muito bem, meninos! Escolham um parceiro! Têm de ter muito cuidado ao apanharem uma maçã, porque se puxarem com muita força, vão cair outras maçãs. E nós não queremos maçãs que caíram ao chão. Por que não? Esta parece estar boa! Vê com atenção! Quando caem ao chão, as maçãs ficam pisadas e podem entrar insetos lá para dentro. As maçãs da árvore são melhores! Não têm insetos! Pois é! Agora escolham todos uma árvore e comecem a encher os baldes! Esta tem muitas maçãs! O Ruka estava a gostar de apanhar maçãs! Era divertido! Temos mais maçãs que vocês! As nossas são maiores! Querem fazer uma corrida? Sim! Vamos ver quem é o chubalto primeiro! O Ruka gostava das maçãs grandes que estavam no cimo da árvore, mas era difícil lá chegar. Quando ele viu as escadas, teve uma ideia. Posso usar uma escada para chegar às maçãs grandes, menina Martins? E se for isto? É mais para o teu tamanho! É a tua vez! É a tua vez! É a tua vez! Como é que eu te vou apanhar? Já sei! Vamos lá, vamos lá. O nosso balde está cheio! O nosso também! Quem ganhou? É o empate! Ganharam todos! Ganhamos! Ganhamos! Também ganhamos! Também ganhamos! Olhem só! Uau! Olhem! Shhh! Faça um pouco barulho! Estavam a comer as maçãs! As maçãs são um petisco para os veados! Também são o meu petisco preferido! Venham! Já são horas de voltarmos! A menina Martins levou-os ao grande celeiro vermelho Onde o Henrique lhes mostrou como fazer sumo de maçã Obrigada, Henrique! Podem fazer muitas coisas com maçãs! Eu gosto de tarte de maçã! Eu gosto de esleia de maçã! Nas torradas! E que tal queques de maçã? Hum! E tu, Ruca? Qual é o teu favorito? Eu gosto mais das maçãs ao natural! Mnham, 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 mnham! Que dia fantástico! O Ruca estava ansioso por chegar a casa Para poder partilhar as suas maçãs com a mãe, o pai e a Rosita Mas naquele momento, ele estava era pronto para dormir uma cesta As estações O outono, o inverno, primavera e verão São as estações do ano que vêm e vão No verão a gente anima, vou para a praia e para a piscina O outono é especial, há espantalhos engraçados Cão no meu quintal No inverno a neve é fria, branca e fofa, que alegria Na primavera gosto de ver com a minha mãe as flores E tudo o que está a nascer Não interessa onde vives, nem o tempo que lá faz Tens é de aproveitar o que cada estação te traz O outono, o inverno, primavera e verão São as estações do ano que vêm e vão O disfarce do dia das bruxas O dia das bruxas estava próximo E o Ruka não sabia de que se ia disfarçar O lençol deu ao Ruka uma ideia para um disfarce Ele achou que seria giro ser o fantasma Olha Rosita, sou só eu Vês? É um disfarce para o dia das bruxas Não é para assustar ninguém, mas é para divertir No dia das bruxas, disfarçamos-nos Vamos para a rua e as pessoas dão-nos doces Rosita disfarçada Acho que o disfarce de fantasma não é o ideal para ti, Rosita Por que não te arranjamos um disfarce diferente? Que tal este? Sim! Sim! Parece uma princesa Rosita princesa Pai, ajudas-me a procurar um disfarce para o dia das bruxas? Claro! Vamos ver o que temos por aqui Por que não experimentas isto, Ruka? Aham! É muito grande! Não te preocupes Até pareces um adulto Sou um pai Tenho aqui o que falta para completar o teu disfarce O Ruka gostava de se vestir como o pai Ruka! E a Rosita pode ser um palhaço com isto Rosita palhaço! Rosita princesa! O Ruka não sabia bem se queria ser um pai no dia das bruxas Andar era muito difícil Acho que preciso de outro disfarce Ainda temos uns dias para pensar em alguma coisa Agora são horas de ir para a cama Os dias passavam e o Ruka continuava sem escolher um disfarce Finalmente, o dia das bruxas chegou O Ruka ajudou a mãe desenhando uma cara na abóbora E pondo doces em saquinhos para os seus amigos O que foi, querido? Continuos a saber de como disfarçar no dia das bruxas O papai e a Rosita estão na cave Por que não vais-te ir com eles? Talvez encontres alguma coisa lá embaixo? Deve haver aqui alguma coisa que possas usar como disfarce O Ruka estava a ver muitas coisas engraçadas Até que sentiu algo macio e felpudo Gatinho Boa ideia, Rosita Rosita, princesa Rosita, palhaço Rosita, gato Não pode ser tudo, Rosita Rosita, princesa Palhaço E gato Agora o Ruka estava mesmo a ficar preocupado por não arranjar um disfarce Vá lá, ainda há tempo Havemos de pensar em alguma coisa Sabes que mais? Acho que temos aqui tudo o que precisamos para fazer um grande disfarce de monstro Um monstro? O Ruka gostou da ideia Árvores de doces Quero ser um monstro Os monstros podem comer todos os doces que quiserem Até os monstros podem ficar com dores de barriga se comerem doces a mais É melhor guardar os doces para logo Um monstro Que boa ideia Depois do almoço faço-te um disfarce com aquele tecido azul felpudo Obrigada, mãe E pronto Um mini disfarce de monstro feito pela mãe Uau O Ruka estava ansioso por mostrar aos amigos o seu disfarce peludo Shhh Olha, Rosita Um cowboy e uma abelha Doçura outra vassura Ihá Estás vestida de quê, Rosita? Princesa, gatinho, palhaço Onde está o Ruka? Quero ver o disfarce dele Pronto Pronto, monstro Ruka Pronto Sou só eu Que disfarce de monstro fantástico, Ruka Obrigado Querendo oces de monstro? Sim, obrigado Obrigado Vou conseguir muitos doces Ihá Eu também Eu também Mas vou guardar alguns para amanhã Não quero ficar com dor de barriga de mostro Rar Rar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, é uma bola de futebol? Ou um papagaio? O Ruca pensou em todas as coisas que podiam estar lá dentro. Tchau, tchau, tchau. 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 Até sou mais rápido que as aves. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, estamos a ganhar Mais pressa, mais pressa Oh, não Oh, que pena Para a próxima será melhor O Ruka ficou triste por o seu barco ter feito da Elisa virar Desculpa, Elisa Não faz mal Eu venho cá com o meu pai todos os fins de semana E o meu barco vira sempre, Ruka E ele vira sempre quando o vês cá? Sim, é difícil mantê-lo direito Mas é muito divertido Pois é, é muito divertido Aqui tens o teu barco, Elisa Porque não vão dar os parabéns ao vencedor Está bem, avô Em breve eram horas de ir para casa Ficaste triste por não ganhares a corrida? Fiquei um bocadinho, mas gostei de ser o capitão Ruka Mesmo não tendo ganho Queres voltar a ser o capitão no próximo sábado à tarde? Sim Para a próxima não irei tão depressa Para ele não virar Essa é uma boa ideia, capitão Ruka Mesmo boa O som mais alto O Ruka estava a divertir-se a brincar com o seu carro de bombeiros Daqui fala o chefe dos bombeiros Fogo no antigo estaleiro Vamos! Estás a fazer muito barulho, Ruka A Rosita está a dormir Desculpa, mãe Por que não brincas lá fora? O Ruka não queria muito ir lá para fora Mas sabia que lá fora podia fazer o barulho que lhe apetecesse Está bem Mãe! Já vou, Rosita Há um fogo! Vamos lá! Nós conseguimos apagá-lo O Ruka nem sequer conseguiu ouvir o seu carro de bombeiros Porque o pai estava a fazer ainda mais barulho que ele Pai, se tivéssemos o cortador de relva dentro de casa A mãe dizia-te para fazeres pouco barulho Então ainda bem que a relva cresce cá fora e não lá dentro, não é? Que tal isso, pai! Cortar a relva faz muita sede Agora apetecia-me um copo de sumo E tu, Ruka? Sim, por favor! O Ruka e o pai foram buscar sumo de maçã Que estava muito bom Que som tão triste Então porquê? Porque o maçom acabou Sabes? Tens toda a razão É mesmo um som triste Eu levo o copo lá para dentro O Ruka começou a pensar se haveria algo mais barulhento que o corta-relva do pai Pai, aquilo ainda faz mais barulho que o corta-relva O quê? Eu disse que aquilo ainda faz mais barulho que o corta-relva Sim, pois faz Bolas? Aquele caminhão faz mesmo um barulho enorme Eu conheço algo ainda mais barulhento A sério? O quê? É surpresa Temos de ir dar uma volta para o ouvirmos Anda! É esse barulho grande, pai? Lá barulhento é Mas ainda não é tão alto como aquele que te vou mostrar Isto é um som muito bom Podes querer Mas não é o som mais alto, pois não, pai? Não O Ruka estava curioso para saber onde é que o pai o ia levar E que som alto seria O Ruka pensou que o pai se tinha enganado Ele não estava a ouvir som nenhum Mas é que está tudo silencioso Não te preocupes Vais ouvir o barulho, não tarda nada Ana, pá! Viste aquilo? Pai, viste o avião? Vi sim Ouvi-se o barulho que ele fazia? Que madeira que pudéssemos ver mais aviões E podemos Acho que estou a ver um avião que vai aterrar O Ruka adorava aviões Ele começou a imaginar como seria ser um piloto verdadeiro Estou nas nuvens Estou nas nuvens Daqui fala o piloto Ruka Permissão para aterrar O voo 813 pode aterrar da pista 5 Terminado Afirmativo Pista 5 Entendido A desligar Estou a ver a pista 5 Aqui vou eu Boa! Aquele era o som mais alto de todos Então, por onde andaram? O pai levou-me a ver De repente o Ruka lembrou-se que a Rosita estava a dormir E que tinha de fazer pouco barulho Ops, desculpa mãe Não faz mal O que estavas a dizer? O pai levou-me ao aeroporto para ver aviões E eles faziam muito, muito barulho Faziam ainda mais barulho que o caminhão da reciclagem e que o corta-reva Uau, isso é mesmo alto Parece que também estás a precisar de uma cesta Gostas de aviões riscas? Eu gosto deles porque fazem muito barulho Vum, vum O Ruka chegou à conclusão que apesar de gostar do som alto dos aviões Gostava muito mais do som suave do ronronar do riscas Crescer Meu filho querido Vejo-te a crescer Quando fores grande O que queres ser? Meu filho querido Há tanto a aprender Quando fores grande O que irás fazer? Podes ser Escritor Ou um guitarrista Podes ser Cientista Ou uma estrela Podes ser Explorador Ou até jogador Doutor ou piloto Poderás voar Percego os teus sonhos Tens-te a acreditar De tudo és capaz Não tenhas medo Não tenhas medo de tentar Meu filho querido Se pudesses saber O orgulho que sinto A ver-te crescer O primeiro casamento do Ruca Aquele era um dia muito importante O Jonas, o amigo do pai Ia casar-se E o Ruca e a Rosita Iam fazer parte da cerimónia de casamento E pronto Estás muito bonito Este casamento vai ser Como o teu com a mãe? Vai ser quase igual Mas o nosso casamento Não foi num ranjo E nós não te tínhamos A tia e a Rosita Para ajudar Porque vocês ainda Não tinham nascido Ah, ótimo Estão prontos Vamos ensaiar O que tu e a Rosita Têm de fazer no casamento O Ruca Tinha uma missão Muito importante Ele ia levar as alianças Até ao altar Vamos ensaiar Só com uma aliança Ruca Tu levas a almofada Com as alianças Até ao altar Aqui tens, querida Vamos fingir Que isso tem pétalas de rosa Tu vais até ao altar Atirando-as para a frente Muito bem Ruca Quando o papá Quando o papá te pedir as alianças Tu dás-lhes E saberás que a cerimónia acabou Quando os noivos se beijarem Assim Muito bem Acho que estamos prontos Vamos indo Vai ser um dia longo Quero que tentem manter-se limpos e arranjados Estou aceso por ver o sortudo O cavalo de Jonas Espero que ele ainda se lembre de mim O Ruca decidiu levar cenouras para o sortudo Em breve chegaram ao rancho do Jonas O avô e a avó já lá estavam Está tudo bem, mãe Ainda estou limpo Bem-vindos Quero que conheçam a Cristina A minha noiva Estão prontos para participarem no casamento? Posso saber o sortudo? Temos de fazer outro ensaio antes Está mesmo ali Boa! Ruca Se queres que as pessoas se afastem Tens de dizer Com licença Com licença À vontade, pequenino Eles ensaiaram mais uma vez A avó fingiu ser a Cristina Porque esta estava ocupada A arranjar-se Agora não, querida Finge-te só que a tiras Cristina Aceitas o Jonas como teu marido? Aceito Com esta aliança eu te disposo Foi perfeito És um ótimo menino das alianças, Ruca E tu és uma ótima menina das flores, Rosita Posso ir ver o sortudo agora? Claro Aliás, preciso que me dês uma ajudita O Ruca sentiu-se muito adulto O Jonas precisava da sua ajuda Para guiar o sortudo até à charrete do casamento Ele está a ir direito? Sim Recua, sortudo Recua O Ruca achou que a charrete era parecida com aquelas que os cowboys usavam antigamente E aí, rá Vai, sortudo Vem Horas de matar a sede Já está, sortudo Então vamos Por favor Quando chegarmos à cidade Podes comer as cenouras que quiseres E aí, rá Vai, sortudo Vai Ora, viva, parceiro Isto é tudo para ti, sortudo Posso dar-lhe? É claro Coloca-a na palma da tua mão Assim Cuidado, não te sujes Olha só para ti Vamos lá limpar-te Eu tentei manter-me limpo Mas o feno prendeu-se a mim O Ruca quase não reconheceu a Cristina Estava tão diferente no seu vestido de noiva Mas então, Rosita Com licença Encontrei uma Com licença Cá está ela Encontrei-as Coloca-as no bolso Assim não caem E tu, Jonas Aceitas a Cristina Como tua esposa? Aceito Com esta aliança Eu te disposto O Ruca não conseguia encontrar A outra aliança No seu bolso Com esta aliança Eu te disposto Então declaro-vos marido e mulher Pode beijar a noiva Bom trabalho, Ruca Muito bem, Rosita Mas eu deixei cair as alianças E sujei os joelhos Mas voltaste a encontrar as alianças E foste muito educado Pois foi Podem ter havido algumas falhas Mas eu acho que acabou tudo bem Toma, Rosita O Ruca ficou feliz por tudo ter corrido bem E estava muito, muito feliz Por não ter perdido as alianças E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Onde está o carro? Desapareceu? Desapareceu debaixo de toda esta neve É melhor começarmos a limpar O Ruca gostava de ajudar a mãe a limpar a neve Era divertido Assim que tiraram a neve de cima do carro O Ruca e a mãe tentaram aquecer-se Mas estava muito frio O carro não gosta do frio Também está a ter um mau dia Não te preocupes, Ruca Quando as coisas correm mal Há que ver o lado positivo Pelo menos encontraste umas chaves E se pedíssemos ao avô para te levar ao infantário? Está bem Gira Gira Gorro Luvas Casaco Bota número 1 Bota número 2 Ufa Foi estafante Eu volto logo para te buscar A mamã vai estar ocupada a levar o carro ao mecânico Parece-me que ela está a ter um mau dia Olá, Ruca Ainda bem que vieste Vamos fazer trabalhos em barro esta manhã Vou fazer um presente para a minha mãe Que ótima ideia, Ruca Até logo O Ruca tentou pensar em alguma coisa que animasse a mãe Como uma ventoinha que levasse a neve para longe Ou o casaco mais quente do mundo Ou ainda melhor Um enorme sol quentinho Que derreteu-se toda a neve para voltar a ser verão Obrigada, Ruca Vou fazer um sol para derreter a neve toda O meu sol está a brilhar Em cima do teu boneco de neve Oh, não Estou a derreter Está a ficar quente Muito quente Oh O Ruca ficou triste Agora tinha de começar tudo outra vez Desta vez, o Ruca teve muito cuidado com o seu sol Vamos pô-lo no forno para ele poder secar Depois podes pintá-lo Perdido-se Não faz mal Vamos esperar que arrefeça E depois podemos voltar a colar as peças Depois do sol ter arrefecido A menina Marta colou-a um pedaço de madeira Já está Melhor do que nunca E agora podes pendurá-lo na parede Obrigado Agora vou pintá-lo de amarelo Vês? Está a sorrir Depois da hora do lanche O Ruca decidiu ir ver o seu presente para a mãe Vá saber, Ruca O Ruca ficou aborrecido com a Clementina O seu presente ficou outra vez estragado Desculpa, Ruca Parece que o teu sol está a usar o que o sol O Ruca descobriu que ainda gostava mais do seu sol assim Bom trabalho, Ruca Mesmo quando as coisas correm mal Às vezes acabam por ficar melhores Parece que o carro está arranjado Talvez não tenha sido um dia assim tão mau O Ruca estava ansioso por dar à mãe o sol que tinha feito Olá, Ruca Fiz-te um presente, mãe Um sol? Oh, obrigada Era mesmo que eu precisava de ver numa tarde fria Estava a ter um dia mau Mas assim fica muito melhor E sei exatamente onde o pôr Um pouco mais para cima O que achas, Ruca? Perfeito E agora vamos ver se funciona As chaves, por favor Outra vez não Devem estar algures por aqui Aqui, mãe Que faria eu sem ti? Agora vais saber sempre onde estão as chaves E tentar ver sempre o lado positivo quando estiver a ter um mau dia Graças ao Ruca O chefe Ruca O Ruca estava muito contente porque os seus amigos, os gêmeos Jorge e Jaime, vinham brincar com ele E ficavam para almoçar O que vai ser o almoço, mãe? Pensei que podiam fazer as vossas pizzas Boa! Podes ajudar-me lavando esses cogumelos Chegaram! Olá Jorge Olá Jaime Olá Ruca Olá Ruca Vamos fazer o nosso almoço Adivinhem o que vamos fazer? Hum... Sanduíche de caracol? Buc! Não E que tal? Sopa de cobra? Não Já sei Tarte de aranha Podemos comer esta aranha que brilha no escuro Desculpa Boris Não Vamos fazer as nossas próprias pizzas Nunca fiz uma pizza antes Nem eu Eu já Muitas vezes Eu mostro-vos como é Venham Muito bem meninos Agora que já lavaram as mãos Estamos prontos a começar Aqui está a massa da pizza A primeira coisa a fazer é espalmarem a massa Assim Ah, estão a fazer pizzas Sabiam que já trabalhei numa pizzaria? A sério? Uau! É preciso praticar muito até conseguirem fazer isto O truque está todo no pulso Ah! Ah! Ups! Talvez seja melhor ficarem-se pelo rolo da massa Eu vou limpar-me O que é que fazemos agora, Ruca? A seguir A seguir vamos pôr o molho de tomate E espalhá-lo por toda a volta Eu não gosto muito de molho Eu gosto muito de molho A seguir espalha-se um queijo Eu gosto muito de queijo Eu só quero um bocadinho Não é assim que se fazem as pizzas Mas agora vem a parte mais divertida Fazem uma cara sorridente de cogumelos Não, eu não gosto de cogumelos Eu gosto Vou fazer uma aranha na minha pizza Preciso de alguma coisa para fazer as pernas da aranha Deixa-me ver o que consigo arranjar Que tal cenouras? Sim! Dá-me brócolos, por favor Brócolos? Palitos de cenoura Isso não é para pizzas O Ruca estava aborrecido Por os gêmeos não estarem a fazer as suas pizzas como deve ser Todos podem fazer as pizzas como querem, Ruca Também posso pôr a minha aranha? Acho melhor não Fiquemo-nos pelos alimentos, sim? O Ruca imaginou que era um verdadeiro chefe numa pizzaria Vamos fazer pizzas Vamos fazer pizzas Está bem, chefe Ruca A gente tira Tirei 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 Ops! 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 Vês, Ruca? Fiz uma aranha. E eu fiz uma mosca para a aranha comer. Nham, 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 nham. Podem ir brincar. Só vão estar prontas daqui a meia hora. Já sei o que podemos brincar. Bem-vindos ao restaurante do Ruca. Aqui estão as emendas. Hum, não sei o que vou querer. Não temos aranhas, nem cobras, nem caracóis. Mas temos pizza. E podem pôr-lhe o que quiserem. Eu quero um caminhão e um iô-iô. E eu quero uma marioneta e umas peças de puzzle. Estava boa, mas continuo com fome, Ruca. Meninos, as pizzas estão prontas. Troca uma fatia da minha aranha por uma fatia da tua cara sorridente. Bem, está bem. Hum, as cenouras se tornaram-se estaladiças. Hum, hum, hum. Os três divertiram-se muito a provar as pizzas de cada um. E o Ruca aprendeu que, afinal, sempre existe mais que uma maneira de fazer pizza. Vamos cozinhar. Podes ajudar-me lavando esses cogumelos. Boa! Cozinhar, toca a cozinhar, cozinhar. Vamos lá tentar, cozinhar. Vamos preparar um bolo para nos deliciar. A farinha tens de ter para o fazer crescer. Ovos, manteiga, leite, açúcar. E está pronto para bater. Para o forno o bolo vai. Cuidado que pode queimar. Agora temos de esperar. E vamos ver o que daqui sai. Toca por a cobertura. Isto é um prazer. Com o bolo pronto vamos limpar. Mas antes queres a colher lamber? Cozinhar. Que bom que foi. Cozinhar. Que bom que está. Cozinhar. Também quero provar. O mestre Ruca. Já tem banheiro. Convida a todos. Para o banquete. Cozinhar. E depois comer. Sim! Ruca, o pintor. Aqui está mais uma. O Ruca estava a ajudar a mãe a separar a roupa. O trabalho dele era combinar as meias. Rosa e rosa. És muito bom a combinar meias. A última. Aqui tens. Preciso de uma meia azul. Aqui não está. Deve estar na máquina de lavar. Ahá! Cá está ela. Oh, não. Esta mancha na camisa do pai não saiu. Vou ter de a usar como pano de limpeza. Mãe, posso ficar com ela? Se quiseres. Mas vamos encurtar as mangas ou ainda tropeças nelas. Não encurtas as mãos. Obrigada. Olha, pai. Estou a usar a tua camisa. A mãe cortou as mangas. Deve ser uma ótima bata para pinturas. Bata para pinturas? Avó, vem aí. Pois é. A avó acabou de ligar e vem almoçar. Posso fazer um desenho para a avó com a minha bata para pinturas? Claro que podes, Ruka. Podemos pôr o teu material de pintura no quintal. Avó, vem aí. Porquê que não vamos lá fora escolher uma linda flor para a avó? Sim, flor linda para a avó. Espera um pouco, querida. Primeiro o protetor solar, depois vamos lá para fora. O Ruka sabia que era preciso pôr protetor solar quando saía num dia de sol. Também vais precisar disto. Eu ponho. Oh, esta bata para pinturas é bom para protetor solar. Anda, Ruka, vamos buscar o teu material de pintura. E pronto, já podes começar. O Ruka estava ansioso por começar o seu desenho. Ele queria fazer algo muito especial para a avó. Ei! Riscas! Estou a tentar pintar. Hum, vou fazer um desenho teu, Riscas. E que tal uma linda rosa? Flor linda. Queres um lírio? Queres um lírio? Muito bem. Flor linda. O Ruka gostava do seu desenho do Riscas, mas queria pintar algo ainda mais especial para a avó. Vou fazer um desenho da Rosita. Rosita! O Ruka também gostava do seu desenho da Rosita, mas também não era bem aquilo que ele queria dar à avó. O Ruka estava a ter dificuldade em decidir o que desenhar para a avó. Então, fofinho... O que eu devo pintar, mãe? E que tal uma... árvore? Quero usar muitas cores. Que posso desenhar que tenha muitas cores. Podes fazer uma pintura abstrata? Abstrata? Abstrata. Abstrata. Quer dizer que não tens de pintar nada em especial. Podes usar as cores que quiseres e fazer as formas que quiseres. Como círculos e triângulos e estrelas? Claro! O que quiseres. O Ruka achou que a pintura abstrata parecia ser divertida. O Ruka achou que a pintura abstrata é uma pintura abstrata. Ui! Já está! É um desenho lindo, Ruka. De certeza que a avó vai adorar. Obrigado! A camisa do pai está toda suja. Não faz mal, Ruka. As batas de pintura ficam sujas. Mostra o quanto te esforçaste. O sujo é bom! Mas só nas batas de pintura. Ainda tens de lavar a cara e as mãos antes do almoço. Flores. Olá a todos. Olá, avó. Avó! Florzinha! Oh, que pena, Rosita. Esta flor era para ti, avó. Não fiques triste, Rosita. Já sei o que podemos fazer. Podemos prensar a flor e assim ela dura muito, muito tempo. Pronto. Não está bonita? Oh! Flor para a avó. Obrigada, Rosita. É linda. Olá, avó. Eu fiz isso para ti. Que bonito! Obrigada, Ruka. Oh! Que lado é para cima? Não sei bem. Então é uma obra de arte extra especial. Porque podemos olhar para ela de qualquer ângulo. A sério? E agora temos duas lindas obras de arte. Uh-oh! Três, queres-te dizer. O Riscas também é uma obra de arte. 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 Quando gira, está sempre a mudar. Mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha, vem para mim. Às vezes já são chifre, que gira é mesmo assim. Sou o Ruka. 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 Sou o Ruka. Sou eu! Ruka, o Bibliotecário Peixinho! O Ruka e a Rosita estavam a divertir-se muito A brincar com o cartão de biblioteca do Ruka Não, Rosita, é o meu peixinho Quer dizer, o meu cartão da biblioteca Talvez venhas a ter o teu próprio cartão um dia Biblioteca? Sim, Rosita Hoje vamos à biblioteca ouvir uma história História! Viva! Vamos poder trazer livros para casa, mãe? Claro Tu e a Rosita podem ambos trazer alguns livros Talvez tenham livros sobre peixes O Ruka estava ansioso por chegar à biblioteca Peixinho! Pois é, Rosita Ainda temos uns minutos antes da história Por que não levas a Rosita às estantes dos livros, Ruka? Está bem, anda, Rosita O Ruka já tinha ido muitas vezes à biblioteca E sabia exatamente onde ir Estes livros são para meninos pequeninos como tu, Rosita Abre! Por favor A vaca faz mu Pois é, Rosita A vaca faz mu E o porco faz Ainda bem que estão a gostar do livro Mas podem fazer um pouco menos de barulho? Pode haver outras pessoas a tentar ler ou trabalhar? Está bem, mãe Vou buscar um livro para mim O Ruka não queria um livro sobre gatos Queria um livro sobre peixes Mãe? Sim, Ruka? Não consigo encontrar um livro sobre peixes Terei ouvido alguém falar em peixes? É que hoje vamos ler um livro sobre o oceano na hora do conto Vieram para a hora do conto? Sim! Nós vamos já começar Venham Olá a todos Eu chamo-me Vanessa Já alguém aqui viu o oceano? Existem muitos seres que vivem no oceano Esta história é sobre um golfinho chamado Barbatana Os golfinhos não são peixes, são mamíferos Mas quando vemos golfinhos, é certo que andaram peixes por perto À medida que o Ruka ia ouvindo a história Começou a imaginar como seria nadar com um golfinho verdadeiro Olá, golfinho Barbatana Vamos procurar peixes ali Deve haver peixes alguns por aqui Tu não és um peixe? Olá, Sr. Tartaruga Foram excelentes ouvintes Gostaram da história? Gostaram da história? Sim! Ótimo! Temos muitos mais livros como este na biblioteca Espero que saiam todos daqui com um Podemos escolher livros agora, mãe? É claro Queres levar este? Tem muitos peixes Sim, por favor Obrigado De nada Livro peixinho Não, Rosita, o livro é meu Oh! Oh, não! O Ruka não sabia o que fazer Pensou que a bibliotecária poderia ficar zangada se visse o livro rasgado Primeiro o Ruka decidiu esconder o livro Mas sentiu que não era correto É melhor mostramos a mãe A Rosita e eu rasgámos-lo Mas foi um acidente Pedimos desculpa, mãe De certeza que a Vanessa vai entender Temos mesmo de lhe contar? E se ela não me deixa levar mais livros? Ela parece ser muito simpática Talvez até consiga arranjá-lo O Ruka sabia que esta era a coisa certa a fazer Está bem, mãe Nós mostramos-lhe Olá Posso ajudar-vos? A minha irmã e eu estávamos a lutar por este livro E ele rasgou-se E ele rasgou-se Pedimos desculpa Estou a ver Bem, talvez os dois queiram ajudar-me a arranjá-lo Claro! Sim! O Ruka gostou da ideia de poder ajudar a bibliotecária É parecido com um autoculante, não é? Agora têm de me prometer que vão ter mais cuidado com os livros Está bem Está como novo E pronto para o levares Querem levar mais livros? Olha, Rosita O teu cartão da biblioteca é igual ao meu O Ruka, a mãe e a Rosita estavam a chegar de uma ida à biblioteca O Ruka tinha trazido muitos livros Estava ansioso por vê-los Especialmente aquele sobre piratas Olá a todos Divertiram-se na biblioteca? Olá, pai Trouxe muitos livros Este é sobre piratas À procura de um tesouro Ah, Marujo Ah, Marujo Também trouxeste livros, Rosita? Livro de cavalinho Pai, faz de cavalinho Desculpa, querida Mas vou fazer jardinagem esta tarde Mãe, faz de cavalinho? Não, querida Hoje tenho muito o que fazer A avó vem brincar contigo A avó faz de cavalinho E o que vais fazer hoje, Ruka? Vê os meus livros Olá, Riscas O Ruka pôs-se bastante confortável Agora podia ver o seu livro Olha, Riscas O pirata tem um papagaio de estimação É uma ave que consegue falar Que é maneira que tu pudesses falar Esqueci-me Tu consegues falar Na primeira página O pirata estava a levar o seu navio Para uma pequena ilha Riscas Não consigo ver Riscas Assim está melhor Riscas Seu gato tonto O Ruka teve de procurar outro sítio Para ver o livro Um sítio onde o Riscas Não o interrompesse O quarto de brincar Parecia ser um bom sítio Para ver o livro Rosita, cavalinho Olá, Ruka Queres brincar aos cavalinhos connosco? Não Agora estou a ver um livro Que trouxe da biblioteca Está bem Vamos tentar fazer pouco barulho Anda, Rosita Vamos desenhar cavalinhos Cavalinho, cavalinho, cavalinho Cavalinho Cavalinho, cavalinho O Ruka não estava a conseguir Concentrar-se no livro Com a Rosita a falar Cavalinho Cavalinho Rosita querida Vem para aqui comigo O Ruka precisa de silêncio Para se concentrar no livro Cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho Não, vós mal Posso ir para outro sítio? De certeza que consegues encontrar Um lugar sossegado Talvez na sala Está bem Obrigada, avó Cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho O Ruka achou que a avó Tinha razão Ele tinha de encontrar Um sítio sossegado Para apreciar o seu livro E a sala Parecia perfeita Marujo Marujo Havia demasiado barulho Para o Ruka se concentrar no seu livro Mãe Mãe Desculpa, querido Não te vi aí Estás a tentar ver o teu livro de piratas? Sim Infelizmente, tenho de aspirar a sala Está bem, mãe Eu procuro o que sítio sossegado Obrigada, fofinho O Ruka não estava a ver o Riscas em lugar algum Talvez agora pudesse ver o seu livro Oh, Riscas Outra vez não Onde é que o Ruka poderia ver o seu livro Em paz e sossego? O Ruka achou que o armário Seria um ótimo sítio para ver o seu livro Era sossegado E não havia lá ninguém para o incomodar O Ruka imaginou que era o pirata da história Deve ser ali que o tesouro está marujo É melhor verificar no mapa Vamos ver Shhh, louro Preciso silêncio para poder ver o mapa O tesouro está enterrado debaixo daquela árvore Estou a ficar com fome Oh, encontrei! Um verdadeiro tesouro de piratas O que te dou lá dentro? Bolachas! Aqui tens, louro Uma para ti E outra para mim Isto aqui é um bom tesouro Ruka! Ruka! Não sei onde ele está Não está lá embaixo Nem lá fora Aqui estou eu Ruka! Ah, estás aí Ruka escondido Estavas a brincar às escondidas? Estavas a brincar às escondidas? Não Queria ver o meu livro Não sinto sossegado E o meu armário Era o sinto mais sossegado De toda a casa Ruka a brincar agora? Sim Já acabei o meu livro Marujo, sou um pirata Ruka pirata Ah, marujo Livros Eu gosto de ver livros Eu gosto de ver livros Eu também Levo-me a mundos diferentes São sempre surpreendentes Eu gosto de ver livros Eu gosto de ver livros Livros com bichos e aves raras Cheios de imagens e de palavras Livros de piratas, de vilões De baleias e tubarões Aventuras com cobóis Mas os dinossauros são os meus heróis Os que eu gosto mais Livros de hockey de desporto Construções que não dão para o torto Aprendes a fazer um laço Ou caretas de palhaço Olha, Rosita Eu gosto de ver livros Eu gosto de ver livros Se é tão bom podê-los ver Será melhor quando souber oer Ruca, o autor O Ruca estava a divertir-se a brincar com os seus amigos Jorge e Jaime Mas eles estavam a começar a fazer muito barulho Meninos, façam menos barulho, por favor Mas estamos a fazer um concurso de rugidos Se formos lá para fora, podemos fazer mais barulho? Bem pensado, Ruca Já são quase horas de irem lá para fora Está a chover Oh, céus Afinal, já não vamos lá para fora brincar O Ruca ficou triste Queria mesmo ir lá para fora Não gosto de chuva De onde é que vem toda aquela água? Boa pergunta Alguém sabe de onde vem a chuva? Das nuvens Certo Mas sabem como vai lá parar? Venham, eu mostro-vos A água está primeiro em lagos e rios Com o passar do tempo, evapora Ou seja, sobe pelo ar até às nuvens Quando as nuvens estão cheias de água São como esponjas que já estão cheias Pelo que libertam a água E chove Oh, que giro! E a chuva faz a relva crescer Certo O Ruca sabia que a chuva às vezes era boa Mas naquele momento Ele queria ir lá para fora brincar Que me dê a fazer parar a chuva? Não se preocupem O Super Ruca vai fazer parar a chuva Parece a esponja que o pai usa para lavar o carro Já sei! Vou espremer a chuva Peraí a chuva! Já podem vir cá para fora brincar! Viva o Ruca! Ruca Se a chuva parar, podemos ir lá para fora brincar Mas por enquanto, por que não procuras um livro? Os livros são uma ótima forma de nos divertirmos num dia de chuva Está bem Olha, escolhi o João e o Pé de Feijão E entra um gigante! E eu encontrei um livro sobre dinossauros E tu, Ruca, o que vais ler? Quero um livro sobre o super-herói Que tipo de super-herói? Um super-herói que faz parar a chuva Acho que não temos um livro desses, Ruca Mas queres escrever um? Posso ajudar-te Também Por que não me contas a história do teu super-herói? Para eu a escrever Era uma vez Todos queriam ir lá para fora Mas estava a chover Por isso, o super-herói Como é que se chamava? Super-Ruca É um ótimo nome O que é que o super-Ruca fez? Voou até as nuvens E de onde vem a chuva? E as nuvens eram grandes esponjas cheias de água Por isso, ele pôs-se em cima das nuvens Estava mais alguém lá em cima? Sim, um gigante E um dinossauro Seus! Um gigante e um dinossauro nas nuvens E depois, o que aconteceu? Ahm O super-Ruca queria parar a chuva e... Sim! As nuvens estavam molhadas Porque o gigante estava a lavar o carro dele E deixou a mangueira aberta Por isso, pediu ao gigante e ao dinossauro Que o ajudassem a espremer a água Saltaram em cima das nuvens E espremeram a água toda Espreme! 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 E o que aconteceu a seguir a terem espremido a água? Para chover E foram todos dar uma volta no carro do gigante No carro... Do gigante Pronto Que ótima história! E agora tens tudo escrito Não tem desenhos? Ainda não Os desenhos nos livros chamam-se ilustrações Queres fazer as ilustrações para o teu livro? Sim! O Ruka fez muitos desenhos para o seu livro Estava especialmente orgulhoso do seu último desenho Depois da tinta ter secado A menina Marta ajudou o Ruka a unir todas as páginas com o cordel E pronto! Parabéns, Ruka! És um autor! Significa que escreveste o teu próprio livro Quem escreveu o seu próprio livro? Eu! E fiz os desenhos As ilustrações Dias? Fizeste isto? Parece ser uma história muito emocionante Hum... Queres levá-la para casa? Ou deixá-la aqui para todos a lerem? Quero deixá-la aqui O Jorge e o Jaime podem querer vê-la Está bem Adeus, Ruka! Adeus! Estou tão orgulhosa de ter um autor na família Eu também Adeus! Estavas a ficar lindinho Estavas a ficar lindinho Eu sou um rapazinho É realmente muito aleve Agora pequenininho, tenho muito tino, sou o Ruka Tanta coisa para aprender, novidades para ver É tão bom crescer, sou o Ruka O meu mundo gira, está sempre a mudar Mas a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes isso já são chifrinho, que giro é mesmo assim Sou o Ruka, Ruka, Ruka Sou o Ruka Sou eu! O Ruka toca a bateria O Ruka gostava de brincar em casa da Clementina Ela tinha um baú cheio de roupas engraçadas com as quais se podiam disfarçar Olha só para mim, sou uma estrela de cinema Olá menina estrela de cinema O que é isto? Ah, é só o Bruno O que é que ele está a fazer? Anda, eu mostro-te Está a fazer uma barulheira Bruno! Entra! Olá Ruka, gostas da minha bateria nova? Uau! Estou a aprender a tocar bateria para entrar numa banda de rock Vestem-se de forma engraçada Vestem-se de forma fixe Também acho que se vestem de forma engraçada O Ruka gostava muito da bateria nova do Bruno E tocar parecia ser muito divertido Deixas-me tocar a bateria, Bruno? Bruno! Bruno! Deixas-me tocar? Sim, também quero Deixas? Ahm... Acho melhor não Por que não? Porque ela é nova E vocês são muito pequenos para tocar Podem estragá-la Não somos nada pequenos A bateria é minha Por isso sou eu que mando A bateria é para adultos Não é para crianças Lamento Não é justo Nós não somos bebês Não somos bebês como a Rosita Podemos fazer coisas de adultos Como o quê? Temos de mostrar ao Bruno que já não somos criancinhas Já sei Anda! Olá mamãe Vamos fazer um lanche para o Bruno E eu vou buscar o leite O Ruca estava muito orgulhoso Por ter deitado o leite no copo Sem derramar uma única gota Aqui tens Ruca Podes tirar a crosta mãe O Bruno gosta das santuíchas sem crosta Aqui tens Clementina Obrigada Vamos Ruca Bruno Entra Fiz-te uma santuícha de manteiga de mentoí sozinha A mãe cortou a crosta Mas feia dei a minha Toma Bruno Eu tive cuidado e não entornei o leite Vocês nunca me trouxeram o lanche antes Isso era porque antes éramos criancinhas Pois é Agora somos crescidos Ah, já percebi Querem é tocar bateria Lamento, mas ainda não são suficientemente crescidos Obrigado pelo lanche O Ruca não sabia como ele e a Clementina iriam provar ao Bruno Que já eram suficientemente crescidos para tocar bateria Até que teve uma ótima ideia Entra Ora viva Prazer em conhecê-lo Mas que bateria tão bonita Posso experimentá-la? É que já sou um adulto Qual é a graça? Está bem, está bem Podem tocar Viva! Este tambor dá os sons agudos Este os graves E estes são os pratos Podes tocar primeiro Visto que a ideia dos disfarços foi tua Obrigado Clementina Há um pedal aí em baixo Carrega-lhe com o pé Está bem Uau! Isso chama-se o baixo O Ruca gostava do som diferente que cada tambor fazia Mas preferia o som dos pratos O Ruca gostava do som dos O Ruca gostava do som dos Obrigado! Obrigado! Ora viva! Posso ajudá-la? Olá! Como está? Eu vim buscar um menino chamado Ruca Viu? Mãe, sou eu! Já sou crescido Ruca! Não, não acredito Olha! És mesmo tu! Bem, uma vez que já és crescido, já não deves querer andar no baloiço no parque Pensei que podíamos fazer isso esta tarde Não sou adulta sério, estou só a fingir Ah, ainda bem! Até breve, Clementina! Adeus! Adeus! O Ruca gostava de brincar aos adultos Mas decidiu que já era a altura de voltar a divertir-se como criança A Banda do Ruca Apanha-te! Agora és tu! O Ruca perguntava-se que barulho estranho seria aquele Apanha-te! Agora és tu! Apanha-te! Agora és tu! O que é isto? Não sei O som estava a ficar cada vez mais forte O Ruca queria saber o que era Uma banda! Que ótima surpresa! Vão entrar num desfilo para a semana Devem estar a treinar Alguém conhece os instrumentos que eles estão a tocar? Aquilo é um bombo! Muito bem! Aquilo é um trompete E aquilo é... O que é aquilo? Aquilo é uma tuba E aquilo é um saxofone O Ruca não conseguia tirar os olhos nem os ouvidos da banda A música dava-lhe vontade de marchar também Não gostaste da banda, Elisa? Não! Fazem muito barulho Marchar não faz barulho! Queres marchar comigo? Talvez possas liderar a marcha lá para dentro, Ruca Está bem! Sigam-me! Experimente a contar até quatro, Ruca E devagar Assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Está bem! Ouçam todos a contagem do Ruca com atenção Para acompanharem o seu ritmo Um, dois, três, quatro Marchar é giro Muito bem, meninos! Estás no ritmo certo, Ruca! Não vão parar de marchar? Não! Quem me dera que fôssemos uma banda a sério? Também eu! Quem mais gostaria de pertencer a uma banda a sério? Eu! Eu! Podiam fazer a vossa própria banda Boa! Oh! Nós não temos tambores, nem trompetes, nem saxofones Nem tambores, nem trompetes, nem saxofones Tenho a certeza que se usarem imaginação Vão encontrar muitas coisas na sala que fazem música O Ruca e os amigos procuraram coisas que pudessem usar como instrumentos Coisas que fizessem muito barulho Isto deve dar um bom tambor Não queres um instrumento, Elisa? Não O Ruca lembrou-se que a Elisa não gostava de barulhos altos Talvez ela preferisse fazer algo mais silencioso Gosto da tua estrela É parecida com as que estão nos chapéus dos membros da banda É? Eu podia fazer os chapéus para todos Boa! Podias ser o ajudante da banda! Parece que precisas de uma correia para segurar o tambor, Ruca Obrigado, menina Martins Agora o Ruca sentia-se como um verdadeiro tamborileiro de uma banda Gostam todos dos chapéus? Sim! Obrigada, Elisa! A Elisa só precisa de fazer uma coisa antes de começarem a tocar Muito bem, Ruca! Podes começar! Esperem, parem! O Ruca não gostou do som que a banda estava a fazer Talvez diminuindo a velocidade, eles produzissem um som melhor Vou começar com um mau bocado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Têm muito mais espaço para marchar lá fora Oh, não! Não parem, por favor! A vossa banda é ótima, Ruca! Bravo! Um, dois, três, quatro Somos a banda do Ruca! Um, dois, três, quatro Rock and roll do Ruca Rock and roll do Ruca Uma banda bem maluca Rock and roll do Ruca Eu catástroco, eu catástroco bateria Mantenho o ritmo e alegria Um, dois, três, quatro Luís toca baixo e eu sou bem Puxa as cordas como ninguém Eu toco guitarra a acompanhar Mas o que eu gosto mesmo é de solar O rock and roll do Ruca O rock and roll do Ruca Quatro, cinco, seis, sete Abanei o capacete Sete, oito, nove, dez Vamos mexer esses pés O rock and roll do Ruca O rock and roll do Ruca Uma banda bem maluca O rock and roll do Ruca O concorso de talentos Hum, que bom Quem ajuda a limpar tudo hoje? Eu! O Ruca gostava de ajudar à hora do lanche Obrigada, Marisa Obrigada, Ruca Ruca, onde estás? Suki! Bom trabalho, Ruca Ao fim do dia Faremos um concurso de talentos Vão todos participar Podem fazer alguma coisa Ou então atuar Façam o que vos apetecer Ei, Marisa! Posso fazer um desenho? Claro! Eu posso construir uma torre Ótimo! O Ruca decidiu que queria cantar Uma canção para o concurso de talentos Sim, Clementina? Eu vou cantar uma canção E tu, Ruca? Eu também queria cantar uma canção Não faz mal Podem ambos cantar Posso dizer uma rima? Claro, Luís Vou dizer uma rima Sem muitas rimas Eu vou cantar O Timanel tinha uma quinta Iá, ia, ia, ó Muito bem, Clementina O Ruca não estava a gostar Do facto da Clementina Estar sempre a querer fazer o mesmo que ele Nina Martins É a mesma canção que eu ia cantar De certeza que vamos encontrar Outra canção para ti E se fossem as pominhas da Catrina? Está bem O Timanel tinha uma quinta Iá, ia, ó Oh, esqueci-me do que venho a seguir E nessa quinta Tinha uma vaca Iá, ia, ó Muito bem, meninos São horas do intervalo E direm lá para fora Dei um início de um monte de rimas Só não conheço ao fim As pombinhas da Catrina Andaram de mão em mão Foram ter a quinta nova Ao Pombal de São João As pombinhas da Catrina Era a canção favorita Da irmãzinha do Ruca O Ruca decidiu Que não a queria cantar Porque era uma canção Para meninos Muito, muito pequeninos Mua aqui Mua por todo lado Não, não é assim E nessa quinta Tinham Um porco Iá, ia, ó Ah, pois Um oink, oink aqui E ali, e ali Não, é assim Um oink, oink aqui E um oink, oink ali Aqui um oink, ali Um oink, por todo o lado Oink, oink Danças bem, Clementina Obrigada Mas gostava de me lembrar Da canção toda Eu sei a leipa toda Podemos cantá-la juntos Se quiseres Está bem Vamos praticar O Tim Manel Tinha uma quinta Iá, ia, ó O Ruca estava feliz Por irem cantar A canção juntos As rosas são vermelhas As violetas são As violetas são Ovelhas Iá, ia, ó Muito bem, meninos Vamos entrar São horas da cesta O Ruca esperava Que ele e a Clementina Se conseguissem lembrar De toda a letra da canção E que todos gostassem O Tim Manel Tinha uma quinta Iá, ia, ó E nessa quinta Tinha uma vaca Iá, ia, ó Mu, mu, para aqui Mu, mu, para ali Mu aqui, mu ali Por todo o lado O Tim Manel Tinha uma quinta Iá, ia, ó E nessa quinta Tinha uma vaca Iá, ia, ó Mu, mu, para aqui Mu, mu, para ali Mu aqui, mu ali Todo o lado Temos uma vaca aqui dentro Mu E nessa quinta Tinha uma vaca Iá, ia, ó Continua a não me lembrar Do que venho a seguir O Ruca teve uma ideia Que os ajudaria A cantar a canção Já sei o que podemos fazer Podemos cantar à vez Tu cantas as partes que conheces E eu canto as partes que conheço Que ótima ideia, Ruca O Ruca e a Clementina Praticaram a canção Até serem horas do concurso de talentos Muito bem São horas do concurso de talentos Não lembrei nenhuma rima até ao fim Por isso inventei a minha própria rima As rosas são vermelhas Tenho medo de abelhas E estão santeias É lindo e lisa O Timanel tinha uma guita Iá, ia, ia, ó E nessa quinta Tinha uma vaca Iá, ia, ó Mu, mu, para aqui Mu, mu, para ali Mu, aqui, mu, ali Por todo lado Mu, mu O Timanel tinha uma quinta Iá, ia, ó Iá, ia, ó Tê, obrigada Foi ótimo Foi a primeira vez que tivemos um número de canto e dança Obrigada, Ruca e Clementina E obrigada a todos O Ruca ficou feliz por ele e a Clementina Terem trabalhado juntos na canção Foi muito mais divertido que cantar sozinho Terem trabalhado juntos na canto e dança Estás a ficar doentinho Eu sou um rapazinho Embora pequeninho Tenho muito tino Sou o Ruca Tanta coisa para aprender Novidades para ver É tão bom crescer Sou o Ruca O meu mundo gira Está sempre a mudar Mas a mãe e o pai Estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho O que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! O Ruca ganha uma fita Olá, Clementina Que fita é essa? Ganhei-a nas aulas de natação Eu tenho uma azul que ganhei na festa do escritório do meu pai Fui a corredor mais rápido Eu também corro rápido Não apanhas, não me apanhas O que foi, Ruca? Não vais tentar apanhá-los? Não consigo correr tão depressa como eles Não deixes que isso te aborreça És bom em muitas outras coisas Que a madeira ganha uma fita como a da Clementina E talvez possas Deste-me uma ótima ideia Volte já Não me apanhas, não me apanhas Pum! A avó pensou que podia ajudar o Ruca a ganhar uma fita Muito bem, meninos Quem quer fazer uns jogos? Tenho muitas fitas para quem ganhar Ganho eu! Não queres brincar com os outros, Ruca? Vou ganhar uma fita? Não sei Mas vais divertir-te muito a tentar Ruca Espera por mim, avó Nesta corrida, todos têm de andar com um pé à frente do outro Assim Um pé sempre à frente do outro Até à linha branca Estão todos prontos? Atenção Preparar Partida Viva! Viva! A Clementina ganhou! Viva! O Ruca ficou triste por não ter ganho Mas estava determinado a ganhar o próximo jogo Muito bem, meninos Prontos para mais um? Sim! Dêem um grande sorriso à avó Muito bem! Muito bem! Lindo! Descobri o maior sorriso! O vencedor é o Luís! Para o sorriso, Luís! Obrigada! O que aconteceu, fofinho? Eu quero ganhar uma fita Eu sei que queres, querido Mas lembra-te que são jogos E os jogos são para serem divertidos O Ruca achou que a sua mãe tinha razão Ele estava a pensar demais nas fitas E pouco em divertir-se Quem quer jogar o próximo jogo? Quero eu! O seguinte era um concurso para o andar mais desparatado Sou eu! Onde está você? A Rosita ganhou! Foi a mais esparatada! Viva! Ganhei! Ganhei! Isto é um percurso de obstáculos. Primeiro têm de saltar sobre este colchão e aterrar nos dois pés. Depois saltam ao pé coxinho por cima da bola, assim. Depois apanham a bola, põem-se em cima da fita e atiram-na ao cesto. Se entrar, corram o mais depressa que puderem até ao início. Atenção! Preparar... Rosita! Partida! E nunca vai à frente! Conseguiu! Que salto! O Ruca continua à frente! Viva! Sai da frente, Riscas! Riscas! Seu gato tonto! Estragaste o fim da corrida! Ei, vocês correm rápido! Pou corrida, Luís! O Ruca estava a divertir-se tanto que até já se tinha esquecido que queria ganhar uma fita. O jogo seguinte da avó era o jogo do sério. Não importa o que acontecesse, não se podia sorrir, rir ou dar gargalhadas. Oh! A Rosita perdeu. Vem para aqui, Rosita. Vamos fazer os outros rirem-se. O Ruca é o Vestor! Ganhei! Ganhei! Consegui! Ganhei! Ganhei! Consegui! Viva! Está bem, Riscas. Também podes ficar com uma fita. Por teres o melhor... ronronar. Viva, Riscas! Sempre a crescer. Cuidado, meninos! Esse cesto é pesado! Vou levar sozinho o resto do caminho. É demasiado pesado para ti, Ruca. Deixa que eu levo. O Ruca queria ser grande e forte como o seu pai. Passarinho! Onde vão? São quase horas de comer. Não tenho fome. A Rosita tem fome. Nem penses. As vacas é que comem erva, não as rositas. Mãe! Podemos brincar nas barras até o almoço estar pronto? Está bem. Também posso ir? Adoro as barras! O Ruca estava cansado de ser pequeno. Ele queria ser grande e forte. Vem uma ajuda, macaquinho. Uma, duas, três, quatro. Consegui! Pois conseguiste. Muito bem, Ruca. Uau! Olha para ali! Olha, Ruca! Olha, Ruca! Barras novas! Maiores! Uau! E podem ser os primeiros a experimentá-las. Obrigado! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A outra só tem quatro. Pai, posso experimentar? Por favor! Uma, duas, três, quatro. Muito bem, Ruca! O Ruca ficou triste por não ter conseguido chegar ao fim das barras. Também vou ser um macaco. Uhul! Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem, Luís. Posso voltar a tentar? Claro que sim. Uma, duas, três, quatro. O Ruca queria muito continuar. Mas tinha os braços cansados e duridos. E os seus dedos já não aguentavam mais. Uf! Só consigo fazer quatro. Fizeste mais que eu. Quatro é muito. Cinco também. Nas barras antigas, isso seria fazer o caminho todo. Mas eu quero fazer todo o caminho nestas barras. Primeiro tens de ficar mais forte. Como posso ficar mais forte? Eu sei responder a isso. Querem que eu vos diga? Sim! Para crescerem fortes e saudáveis, têm de... Não vos posso dizer. Pai! Muito bem. Eu digo-vos, na manta do piquenique. São horas de almoçar. Está bem? Viva! Bermeleta! 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 Olá, mãe! Estivemos a balançar-nos como macacos. Então, acho que tenho exatamente o que dois macaquinhos precisam. Mão! Parece que é hora de almoço no Zoo. Conta-nos, pai! Conto-vos o quê? Conta-nos o que temos de fazer para crescermos grandes e fortes. Para crescerem grandes e fortes, têm de... Espera aí! Vocês já sabem! Quem é que vos contou? Nós não sabemos! Conta-nos! Para crescerem fortes, têm de comer alimentos saudáveis, como fruta e vegetais e sanduíche. E têm de beber bebidas saudáveis, como sumos e leite. Pai, eu já sabia disso! Também ajuda a dormir muito à noite e fazer muito exercício durante o dia. O que no fundo quer dizer brincar. Crescer forte vai ser fácil. Eu adoro fazer isso tudo. Eu também! E vou ser muito, muito forte! Quem quer mais leite? Eu, eu, eu! Quero eu, quero eu! Mou! Olá, Roca! Bruno, a minha corrente caiu! Uau! Tu és mesmo forte, Bruno! Já está, Clementina! Obrigada, Bruno! Estás mesmo a ficar forte, Roca! A sério? Estou? Claro! No ano passado nunca conseguirias levantar isso! A sério? Olha, pai! Já estou a ficar mais forte! Vês? O Roca sabia que ainda faltava muito para ser realmente grande e forte. Mas que ia ficando mais forte a cada dia que passava. Quero ser grande já! Eu quero ser grande já! Eu quero ser grande já! O que fazem os grandes eu quero fazer! Se fosse grande podia o meu carro guiar, se fosse grande podia no estádio jogar, onde eu quisesse ia, só para me divertir. Comi onde queria, sem ter horas para dormir. Eu quero ser grande já! Mas sabem o que mais? Ser pequeno é que é bom! Ser pequeno é que é bom! Tenho mimos e atenção! Passo a vida sem me preocupar! A brincar com alegria! Brinco com a minha irmã! As cavalitas do papá! E por ser pequenino, caibo em qualquer cantinho! Com os amigos então, é tão grande a diversão! Ser pequeno é que é bom! Sabem o que mais? Acho que vou esperar até crescer! Altura certa para tudo! O que estás a fazer, pai? Vou lavar as janelas da frente! Posso ajudar? Claro, Ruka! O Ruka caiu! Esse balde é grande demais para ti, Ruka! Toma! Porquê é que não levas isto? Eu levo o balde! Está bem! Pronto! Já está! Fizemos um bom trabalho, pai! Não fizemos? Podes querer que sim! Obrigado pela ajuda, Ruka! A bicicleta está a encolher Ou é a minha filhota que está a crescer? Yay! A Rosita já é grande! Olha para mim, pai! Tu também estás a crescer! Olá, Ruka! Queres vir dar uma volta? Posso ir? Claro! Também posso ir, Sara! Muito bem! Estou pronto! E a bicicleta é da Rosita Tu tens a tua própria bicicleta, pai O Ruka ficou aborrecido pelas rodinhas de segurança o estarem a atrasar Pai, posso tentar andar sem as rodinhas de segurança, como a Sara? Tens a certeza que estás preparado para andar sem as rodinhas de segurança? Quero tentar, pai, por favor Eu ando com rodinhas durante muito tempo Só as tirei há pouco tempo, Ruka Mas eu já sou crescido, vem? Não preciso das rodinhas Está bem, vamos tentar Mas vais ter de praticar e de ter paciência Passar a andar em duas rodas não é fácil Podemos ir para casa e tirá-la já? Por que não? O Ruka imaginou que estava a pedalar sem as rodinhas E a correr com os adultos Ei, Ruka! Onde é que vais? E és tão depressa que nem deste pela curva O caminho é por ali Anda, Ruka! Força, Ruka! Tu consegues! Yeah! Pai, não me soltes Talvez seja melhor parar para descansarmos Depois voltamos a tentar Pai, eu não estou cansado Ruka! Uau! 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 O Ruka não percebia porque não conseguia andar sem as rodinhas de segurança Acho que a minha bicicleta está a ficar cansada Anda, Rosita, vamos tirar-te essa roupa molhada Ruka, ajudas a Rosita a calçar os sapatos enquanto eu atendo o telefone? Vamos lá, Rosita Não, eu faço, Ruka E esse é o pé errado, Rosita Eu faço Calçaste os sapatos ao contrário Deixa-me ajudar-te Eu faço! Eu já sou grande Rosita caiu Há algo aqui que não está bem, querida Deixa ver Andar sem rodinhas de segurança é difícil, não é? Porquê que eu não consigo? Talvez ainda não estejas preparado, Ruka Como a Rosita a calçar-se? Sim, um dia ela vai ser capaz de calçar os sapatos sozinha E tu vais andar de bicicleta por todo o bairro Vais ver Talvez seja melhor manter as rodinhas um bocadinho mais de tempo Acho que é uma ótima ideia E sabes porquê? Porque há uma altura certa para tudo Olá, Ruka Queres ir dar uma volta de bicicleta? Mas eu não consigo acompanhar-te Não faz mal Desta vez eu não vim de bicicleta Ainda estou a aprender a andar de batiz Por isso não vais muito depressa Não te preocupes, Sara Não vou Mas qual é a graça? Precisas de rodinhas, pai Estás a ir muito depressa Acho que tens razão, Ruka Ruka E aí Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!